Isso! Bom pessoal, nós estamos entrando aqui no zoológico, agora por enquanto aqui só tem a estradinha mas logo logo a gente vai mostrar para vocês o que a gente vai encontrar por aqui, tá bom? Olha aí, que bonito! Muito verde, um lugar maravilhoso para passar tarde de domingo. É certo, é muito normal, tem que ser poluído. É que os animais usam muito chroma keyder, fizeram flores verdes. Eu estou vendo com meus olhinhos uma cor... Verde! Ai, ai, ai. Nem começou ainda e elas já estão falando besteira. Posso fazer um desafio? Quem achar uma flor verde, ganha. Eu ia desafiar ela descer rolando aqui. Não, vamos. Eu não sei como andar. Eu não sei como andar. Olha pessoal, aqui a gente já encontrou os primeiros bichinhos. Primeiros cavalinhos chifrudos, que nem ela falou a Veida. Nossa, cavalinhos chifrudos. Cavalinhos corvos. Tem o nome ali, ó. Cervo Sambar. Cervo o quê? É o que mais escurinho. Sambar. Sambar. Cervo Sambar. Vai mais perto, medrosa. Não é mais perto, não. Vai te atacar. Vai. Vai nada. Meu Deus do céu. Veida. Tem dois aqui, ó. Chama ele. Dois. É, tem um portão se dividindo ali, ó. Que não dá para ir. Cervo. Ai, para com isso. Vem cá, Cervo. Olha lá, pessoal. Eu não servo para nada. Temos dois ali. Tem mais lá. E lá tem muitos. Lá longe eles estão, ó. Aqui são mais escuros. Ele está me encarando. Sai fora. Estão lá longe. Não te fiz nada disso. Eles estão te encarando, Veida. Você está com medo, Veida. Não. Olha que a Lula parece a mãe do Bambi. A mãe do Bambi. Ela morreu. Nossa. Acho que o seu mãe de mais longe é melhor. Não, não precisa. Olha, pessoal. Agora a gente vai ver os... E eu vou resbalar e cair. Ô, Camelo. Ele deve ser o último da raça. Os outros estão dormindo. Ô, Camelinho. Vem cá. Eu nem sabia que vocês queriam comprar alguma coisa. Por quê, Tiago? Vocês estão indo nos camelô? Ai, Ticata. Botei zoom. Ficou muito ruim a imagem. Tira o zoom. É. Gente, tem dois animais ali. Aqui as gurias estão olhando, Tiago. Um bolsão para depois de sentar e comer. E o Camelo está lá, preguiçoso. Ele estava mais para cá, mas a gente chegou depois. Pessoal, não deu para a gente ir mais para lá, porque não tem passagem. A gente achou que tinha, mas não tem. Então, o máximo que dá para ver do Camelo, só se ele estivesse mais para cá. De repente, depois, né? Vamos ver. Olha, olha, olha. Olha o servo mais pertinho, pessoal. Conseguimos. Ele está comendo grama, Laura? É, mas eu disse o ação. Tá, vamos. Já cansei de ver servo e Camelo. Agora eu quero ver outro. Eu acho que é um servo fêmeo, que eu esqueci o nome. Vamos ver. Vamos ver. Ixi, já saíram que é umas doidas aqui, pessoal. Viram cisneis. Passo. Sei lá, qualquer coisa dessa família aí. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Vocês não esperaram nem viram a gente ir lá ou não? Apressados. Gente, tem preto. Tem, tem preto, branco, tudo, ó. Tem até um filhotinho ali que ele é amarelo. Olha, eu quero ver o pulo na água. Ó, aqui tem uma passarela, pessoal, que dá para ver melhor os patos, gansos, sei lá eu. Que fofo. Eu quero ver tu contar os patos. Olha lá, gente. Quanto pato. Meu Deus do céu. Ó, Vinícius, na Lagoa dos Patos não tinha pato, mas aqui no zoológico tem bastante. Que gachis. Olha que bonito. Bem pertinho para vocês aí, olha. Olha a cor, que bonito, gente. Olha, ele tá dando oi para vocês. Ele tá dizendo, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilha para todos os seus amigos. Ah, é, Laurinha. Olha o pavão. Tem pavão onde, pavão? Não, é o pavão da Barbie que falece. Ah. Ó, pessoal, aqui tá o trenzinho que antigamente dava para dar volta com ele pelo zoológico. Agora ele tá parado aí, ó. É para tirar foto. É, agora é para tirar foto, diz a Laura. Faz anos que ele não roda. É. Mas, ó. Ele rodava na tua época, mãe. Rodava. Na tua época, nem chamou teu pai de velho, Vader. Sai fora. Olha o trenzinho, que legal. Não faz isso. Tá, tá. Acho que tu vai fazer o trem funcionar, Thiago. Não. Tá no outro lado. Olha, eu não caibo. Eu não caibo. Eu não caibo. Eu tiro na foto. Eu não caibo. Tira uma foto dela, que é a Miss Brasil, que é tirar foto. Eu não cabo. Tem tucano. Tem tucano. Ó, pessoal. Aqui era onde ficava o trenzinho, a casinha dele, ó. Só que como ele não funciona mais, só tem as placas dos patos, dos negócios ali. Tem? Então vamos catar o tucano por aí. Tem tucano. Tem. Vamos catar esses bichos aí, então. Olha, tem coisas lá. Tem mulas também. Ixi. Ó, pessoal. Olha o que a gente achou aqui, que bonita fonte. É fonte, né? Que se chama. É, na verdade, é e não é. Ela serve pra limpar a água, pra deixar a água sempre em movimento. É, mas é uma fonte. Não deixa de ser uma fonte. E lá tem... Eles tão brigando lá, ó. Olha lá, eles tão brigando lá. Olha lá, briga. Olha, briga, briga. Treta, treta. É o que, então? Aquilo lá não é bato. Tu que é? Parece urubu. Olha lá a fonte. E as gurias ali. E eu tô vendo as tartarazinhas. Ô, conectada, larga o celular. Eu vou tirar uma foto já. Ah, tá. Tá vendo as tartaruzinhas? Olha lá, brigando. Tão brigando mesmo. Aham. Vai, o preço. Vai, o preço vai ganhar. Sai refoando, hein? Se eles montarem tudo ali, aparecer o Itachi, eu saio correndo. Aham. Aham. São... São... São brigando pelo pedaço de palha. São brigando. São brigando pelo pedaço de palha. São brigando pelo pedaço de palha. Olha lá, a sua peleia, gente. É um pedaço de palha, gente. Ah, tem comida. É por causa de comida. As meninas deram uma paradinha pra bater a foto ali na fonte. E vamos. Eu vou tirar uma peça. Olha aqui, pessoal. A gente achou um pavão. Olha que coisa mais linda. Eu só tô me preocupando. Olha que bonito. Que bonito. Olá. Tem um animal cuidando para nos atacar. Lá em cima. Lá em cima da árvore, lá. Ah, velho. Ele tá no ninho, acho. Fazendo filhinho. Tomara. Vamos? Vamos sair daqui. O que que aquilo ali é? Um urubu? É. Eita. Olha a venda mesmo do droga. Vocês querem seguir por aqui ou vocês querem descer? Não. Sei lá. Por lá. Tá, então vamos por lá. Olha, gente. Ele fugiu, sei lá eu, da onde. Olha que bonito. Vem cá, bichinho. Tiago, não vai aí. Ele vai para dentro da maca. É, ele vai. Eu acho que ele fica solto. Não é para ficar na sua linha. Eu acho que ele fica. Só que ninguém vai. É. Tá? Onde é que vocês vão? Aqui. Sério? Pra descer, vocês não fizeram. Agora vocês querem. Só porque vocês viram falando. Aham. Eu acho que você não vai falar. Pode vir aqui. E se tiver mais bichos desses, esses bichos me atacar. Tem vários bichos. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. É um jabutí. É um jabutí. Eu falei pra você que é um jabutí. É um meio grandinho. Ah, não é um jabutí, Chloe. É um monstro. É um dinossauro. É um dinossauro. É um girassipar que é uma trilha. É. É um jabutão. Jabutão. Aqui, né? Fica comigo. Sai para mim. Olha isso, gente. O tamanho. Olha que grandão. O outro é um pouquinho menor, ó. É uma Ema. É uma Ema. Será que é filho e mamãe? Não. Provavelmente seja. Ou pode ser vovó. Vovó. Pode ser filha, vovó. O que foi aí, Laura? Ah, tem um pato lá bem grande Será que vai ter jacaré por aqui? Espera aí, vem por aqui que a gente consegue ver melhor a Ema Olha lá, agora aqui dá pra ver bem Que Ema? Ali, olha Ah, aquilo é uma Ema Eu não sei o que é Ema, gente, misericórdia Parece um avestruz, só que é brasileiro, pequeno Pequeno? Nossa, achei gigante A avestruz é bem maior que isso, hein? É? Nossa Olha, eu achei outro animal Para de tirar foto do vídeo Que louca Eu trouxe dois de casa, nem era pra trazer animais do meu Tá, vamos então Já vimos a Ema Tchau, Ema Olha, aqui temos tartarugas Muitas Nem parece tartaruga, parece várias pedras em cima Parece pedras Olha, as gurias estão lá Dá oi aí, velho de laura Oi, gurias Oi 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 Vamos levar uma pra nós? Pra brincar com o Snape Tem? Vamos ver se a gente enxerga ela Ela tá encarando, parece uma sacada Qual? Essa Olha, ela tá encarando a veida Acho que ela quer dar um bote Oi Pobre dessa água suja, né? Mas acho que esses bichos gostam Vamos? Vamos? Vamos Rafael Que é Rafael? É o rio Ah Cadê? Não tá dando pra filmar Vem aqui, bichinho É que não é muito astuto Ah, o quê? Fala que essas palavras é difícil Aqui tem papadaio Olha lá, gente Ele é bem bonito Só que ele foi lá pra longe Não tem, tá vazio Ah, esse aí é um parinho Como é que é o nome? É o... É o... É o... É o... É o bonito Não, esse não é o... Esse é o Maranhito Ah, eles são muito pequenininhos Mal dá pra ver São passarinhos, pessoal, aí É, eles são com o corpo cinza E com a cabeça vermelha Todo mundo vai comer É o homem do feste Ipanema E o corre é do Lauro Espera, volta Tem o racu no macaco Ela viu os macacos, gente Nossa, não pode se perder, Lauro No zoológico Primeiro tu vai ver os do lado de cá Tem do lado de cá? Tem Tem Aqui também não tem nada Botaram as plantinhas Mas ali tem São micos Ai, eu quero um desses Olha que bonitinho Meu pequenininho Olha que bonitinho Olha, ele vai vir aqui, gente Ele vai vir aqui Vem cá Vem cá, bichinho Ele tá te olhando ali, Veida Oi Oi, bichinho Oi, tudo bom? Eu quero um desses pra mim Olha, gente Será que ele dá oi? Mãe O homem é muito pequeno Não dá fácil pra ver É, mas aquele ali Tá até olhando pra câmera, Lauro Eu quero um, ele parece um leão Vamos lá, então É pra lá agora ou pra cá? Siga aqui Eles estão ali, ó Tem um outro ali dormindo, ó Pendurado Eles estão ali para... Lá em cima, ó, pessoal Oi Oi, macaquinho Oi Só falta ele dar oi, né? Só falta... Quer uma banana? Olha a banana 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 O oriço cachaceira Ele toma cachaça Cacheiro, meu Deus Cacheiro Ai, meu Deus Nem chamou o pobre macaco de bêbado, Veida É um oriço Não é um macaco Aqui, ó Tem um aqui bonitinho Um coati Não vai dar pra ver o coati Ele tá lá embaixo, gente Eu provei pra vocês um animal com o quê? Olha lá quem ele tá comendo Mamão, melancia, banana, morango Ó, Thiago Ele come melhor que eu, esse bicho Ninguém merece Vai lá, Flá Tira a foto O macacinho tava pulando Aonde? Ai, ele tava pulando Ele tá pulando ainda Vamos lá ver, então Vamos lá, gente Ah, não sei Mas o de baixo é meu Tá, Laurinha Olha Bom dia Oi Macaco-aranha Olha que legal, gente Macaco-aranha É o macaco-aranha? É Olha Olha esse macaco E ali tem outro lá Olha É, o outro lá Tá fazendo um equilibrismo lá Olha ali Eita Uh Olha aquele ali também Olha Ele tá dormindo, ó Cansado Olha o macacinho Ah, descansou agora Vem pra cá Vem aqui, vem aqui Isso, vem, vem Vem, bicho Nossa Ele se comporta Não chama ele de bicho É preconceituoso Mas ele é bicho Ele se comporta Tem nome Olha lá em cima, gente Ele tá lá em cima Ele é um Deve ser um ótimo arquiteto Que arquiteto? Acrobata Acrobata Não dá pra ver A luz fica muito ruim Lá em cima Olha lá Olha, minha vida Não dá pra ser um macaco Veita Vamos em outro Podia dormir sem essa Veita Olha Só um macaco-aranha Você é muito genial Você quer ver um bugio? Ele tá dormindo lá em cima Que bom Ele ficou brincando com a criança Olha os bugios, pessoal Bem pequenos Filhotes Outros grandes Umas cores amareladas Douradas, sei lá Ali na placa diz bugio preto É, mas não tem nada de preto Tirem as conclusões que quiserem Não tem nada de preto Mas tudo bem Eu vou ali ver o Rafiki Olha lá o bugio dourado lá O vermelho Nossa, eles gostam de andar no teto, né? Sim Eu vou ver o Rafiki Vamos ver o Rafiki O Rafiki O Rafiki O Rafiki O Rafiki O Rafiki Seus problemas Aqui, o leão fugiu, ó O leão fugiu O leão fugiu E aqui tem um furão Em algum lugar Olha que bonito você Você parece um cachorro macaco Macaco, cachorro, cachorro, macaco Sei lá Por que ele tem a bunda vermelha? Porque eles nasceram assim É um babuíno? Ele parece um cachorro macaco Não É um babuíno Sagrado Ai, olha que bonito esse bicho Ele é diferente Não é bonito, ele é diferente Olha, olha a cara dele, gente Ele parece um leão misturado com macaco Com um cachorro Oi Rafiki Olha que lindo Ele tá desfilando, ó Luz na passarela Se tivesse uma fêmea aqui Ela queria ver a bunda dele Se tivesse uma fêmea aqui Se tivesse uma fêmea aqui O respeito, gente Vamos Mas é... Não para de andar Ele tá mesmo desfilando Ele tá desfilando Ele tá desfilando Eu tô falando Ele tá se exibindo Eu sou o tal E aqui tem mais dois ali Sensativos Estão sentados, olha só Estão pensando na vida Cadê o macaco prego? Cadê o macaco prego? Ali no chão, velho Mas lá em cima também Ah, ele é mais bonito que o babuíno Vem pra cá, vem, macaco prego Macaco prego Vem aqui, macaco prego Ó, tá vindo Vai pra lá pra você filmar o bicho Vai mais pra bicho Aí, agora sim, ó Eee Vai dar até de balancinho pra vocês Ó, pessoal Que fofo Eu tirei muita foto Que fofo Ele sorriu Ele sorriu Ai, que bonitinho Ele tá com medo Dá um sorriso Ele sabe que estão vendo ele Eu não acredito Eu sei que você se melhou aqui O Venda tá chorando aqui, ó Ah não, Venda Eu não acredito Olha, tu tá chorando, Venda Eu não acredito, Venda Ó, ele sorriu pra câmera Não Ele sorriu pra câmera Ai, que fofo com a merda Ai, ai Ai, ai Ele sorriu pra mim, não pra você Isso Estamos com ciúme, né, Venda Eu gosto de fofota Eu quero ver Sai 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 Agora, Laura Agora sim, chegou na minha parte Eu gosto de bichos grandes É, eu não tenho que estar casada com Não tenho que estar casada com Eu tenho que estar casada com essa Tu podia ter dormido sem essa, Venda E eu também Eu não tenho que estar no momento, Venda Ai, meu Deus Olha lá, pessoal solos é rinoceronte né é bem grandão ó é pena que eles estão pra lá estão comendo a meta todos os bichos estão assim que eu tô brabo é hora de comer é ué tô brabo não comem por volta de meio dia uma hora exatamente essa doze e meia essa hora de eles com eles tanto faz eu achei que tinha sido comido pelos hipopótas ó chegamos a lhama vem cá lhama ó pelo menos ela não tá se escondendo e comendo sei lá o bicho olha que bonito bicho eu tô tirando muito foto então você vê assim e tá comigo ah tá hoje tu tá de fotógrafo Laura é espero que você fique bonita as fotos é aham ainda mais com esse celular dela aqui não é do meu ai no teu lá tem outro cuanaco é uma lhama lhama cuanaco é um tipo de lhama é um tipo de lhama que você tá pra que você baixar bicho aí eu não consigo te filmar aqui é os burrinhos pessoal jegue burro qualquer coisa que vocês quiserem tá bom é pônei Pôneis malditos, pôneis malditos Meu Deus, a veida hoje tá empolgada Não reparem É, acho que é por isso que ela nunca Veio no zoológico Ela tá emocionada, entendeu? É um pônei mesmo, eu acho Continua sendo tipo algum pônei em casa de criança? É, vamos sem comentários Pessoal, lá no meio das árvores tem uma cabra Acho que ela tá comendo as plantas lá, comendo frutos Sei lá o que tem naquelas árvores lá Ó O zoom fica muito ruim Tá lá comendo, sei lá eu, fazendo o que Olha lá, largando de pé A tentar pegar comida Aqui tá bom de ver A veida tá comparando os animais do zoológico Com os desenhos animais Então ela já achou o rio Daqui a pouco, falta achar o rei leão, né veida? O simba Hein veida Veida Falta achar o rei leão e o simba Aqui é um casuar, pessoal Não sei, nunca nem vi esse nome Mas é isso Ó, é bonito o bicho Ele parece um avestruz, na verdade Só que pequenininho É um peru Ó, pessoal, aqui é os avestruz, ó Que antes tinha aqueles parecidos, agora aqui é Se tu pular isso aí eu corro mais do citouro Ah, duvido, Thiago Ele te pega na primeira esquina Ah, quer ver? Se for lomba abaixo eu desço rolando Tu quer apostar quanto? Quer que eu abra ali pra ver se tu consegue? Se for lomba abaixo eu vou rolando Aham, tá Por que, veida? Pra me dar um medo São bois Ah, só que são bois veloz Acho que o búfo é um dos bichos mais brabos que tem É, sim Vai lá fazer carinho nele Eles tão dormindo também Ninguém merece Tem só um comendo lá, só que tá muito longe Ah, que bicho preguiçoso Mas não estamos vendo que a gente veio visitar eles, não? É, tem um pessoal de um canal do Youtube aqui Então vocês não fazem festa não É, né? Coisa séria É porco? Não Não é porco? Não, aquele é o lado Esse aqui é um dos lados da hipotenusa Como é que é o nome isso aí? Cateto? Cateto Cateto da hipotenusa Família Taisuadai Peso 17 a 30 Gestação 142 a 149 dias Eita Que bichinho fica grávido Todo esse tempo Ó pessoal Bichos com letra C Catetos Mais catetos Aqui são queixadas Ah, outro Ó a vida Mais um com C Com Q Ah, esse é com Q E tem filhotinhos Filhotinhos Queixadinhos Que bonitinho Estão mamando, ó Estão tentando, ó Mas a mãe não para quieta Eu quero comida Mamãe Desse pai Ai, minha criança Que bonitinhos Ó a carinha deles Olha ali Mãe, eu quero uma queixada Tá bom Vou levar um macaco Para a Laura E uma queixada Para ti Não, o macaco é meio Ele sorriu para mim O macaco é meu Eu sempre quis ter um macaco Mas ele Olha minha mochila De um macaco Ele sorriu para mim Eu preciso ter um macaco Tá bom Ó pessoal Bem de pertinho Para vocês, ó Ó bicho Volta aqui, bicho Fugiu Não gostou da câmera Ah, voltou Não Eu quero uma queixadinha Esses bichos devem ser fedorentos Pronto Os cocôzinhos devem ser fedidos Te dei três queixadas, Veida Vamos Eu quero um filhotinho A Veida quer levar um filhote de caqueto para ela De queixada Ah, de queixada Ó pessoal O antílope D'água Eu não sei porque que é d'água Porque ele não está dando d'água Mas é antílope d'água Eu acho que ele sabe nadar Sei lá Vai saber, né Viu que bonitinho Uns nomes difíceis Vamos Ó, um animal com a letra A Antílope Antílope Avestruz Avestruz Abelho Abelho Animal com a letra C Eu não me lembro mais o nome daqueles bichos lá Cateto Pessoal, agora que a gente achou aqui, ó Com grande tristeza que a equipe do parque zoológico comunica o falecimento da elefanta Pink Ela morreu no meu aniversário A mais antiga moradora do zoo Pink era uma elefanta asiática que vivia no zoo desde a década de 70 Atualmente ela estava com 55 anos Pink passou mal na manhã do dia 26 de fevereiro de 2020 Foi atendida pela equipe veterinária, porém não resistiu No momento do seu falecimento ela estava cercada de seus biólogos, veterinários e tratadores Pessoas que cuidaram dela com muito zelo e carinho durante sua estada conosco Só podemos agradecer todo o amor e aprendizado que tivemos ao longo desses anos Sentiremos muita saudade da Pink Tchau, Pink Tadinha É verdade, 26 de fevereiro, no dia do aniversário da Laurinha Foi ano passado É, foi ano passado Ai, que horror Tadinha Por isso não tem elefante aqui neste zoológico, pessoal A última que tinha morreu Ela tinha 55 anos Pois é Ó pessoal, agora o papai Tiago vai preparar aqui um piquenique pra nós A gente trouxe um pano gigante pra pôr no chão, mas não veio ao caso, que é o que tinha É, a gente não tem toalha de piquenique, pessoal Pega aí lá Vamos montar uma barraquinha, uma cabana Baixa Só vai sentar em cima Ó, e aí bem grandão pra todo mundo sentar Vamos ver o que o papai vai tirar de dentro dessa bolsa aí Mostra aí, gurias, que ele não mostrou Olha, ó, salgadinho E bolo Bolo E suco Ê Ô, piquenique bom, hein Isso aí Ó pessoal, também sentei aqui pra participar do piquenique, né Porque eu também não sou de... de quê? Sou filha de Deus também Também sou filha de Deus Ela também não é filha de Deus, segundo ela Eu também quero comer e descansar um pouquinho Porque cansa ficar caminhando, né, gente Às vezes você atirou de vez ali, ó É, daqui a pouco ela até dorme Isso aí, vamos atacar o piquenique, então? Vamos Vamos lá Ó pessoal, como é que tá o piquenique aqui, ó O Thiago já tá até deitado se achando dono do negócio, né Pelo amor de Deus, ó a preguiça da pessoa Isso, o macaco tá comendo também E a Laurinha tá dele ali, ó A boquinha cheia de salgadinho Aveira no suquinho, né, veida? Tá bom? Coisa boa no piquenique, né? A Michelle é a magricela porque não come Não come, eu filmo Deixa eu voltar a comer, gente Eu também quero comer Então vamos seguir nosso passeio Vamos Já comeram? A gente acha mais bichinhos por aí, né? Ou bichões Ou bichões Eu quero ver uns grandes agora Bichinhos ou bichões Os brabo Vamos lá, hein Ó, o pessoal levantando o acampamento Né, Tia? Agora sujeira no zoológico, coisa feia Ah, que vergonha Matou um bicho no zoológico, Laura Tu não tem vergonha na cara Assassina Nossa senhora Como que tu sabe? Tu viu outra? Tá, então guarde isso aí Vamos da vez Levantar acampamento Eu também tenho extinção É, tu tá extinção Só existe todo mundo, né, Veida? Não, tu tem mais, Laura Ah, tá, extinção por causa do nome Veida, que é o único, né? Tem um monte de veida no YouTube É, pode procurar, pessoal Aparece veida de montão lá Acho que não, mas parece É, viu? Então não é, não tá extinção nada Eu tô extinção por causa da cara Ah, uma pessoa gêmea Não tá não, hein? É verdade Olha quem apareceu, pessoal Uma lhama bem bonita Uma marrom com branca E uma toda branca Por que é Cusco, Veida? Por causa que é do Imperador Cusco Ah, ela tá associando os bichos Com todos os desenhos do planeta Que bonitas as lhamas Ó, pessoal A família da Candide Peso de 70 a 150 22 anos Gestação 348 a 368 dias, pessoal Meu Deus Uma cria por parto Só dá um filho Vambora Olha aí, pessoal Saíram do lado fundão Agora estão bem pertinho, ó Olha o tamanho disso O chifre é no nariz, Veida O outro tá capotado ali Dormiu Morreu Dormindo, gente Ele tá posicionando pra foto aí Olha só o tamanhão Laura, não quer ir lá E dar um oi pra ele Não Obrigada Ele não é fácil Passa ali Laura, até o rinocerante Consegue ser maior que tu Será? É o rinocerante? Tem um caminho por lá Eu nunca fui por lá Tem um latinho lá Tem muita gente Vamos? Tem uma escadinha O que que dá pra ir por ali? Laura, onde é que tu vai? Laura, volte Vem cá, guria Laura, volta aqui Depois, vem Vamos lá Laura Vem Tem nada aí Tu vai ficar Vai se perder Vem, guria Tem nada Ah, tá Então vem E se tivesse um leão aí O que tu faria? Ah, eu faria bonito E ia tirar um monte de foto Ah, sim É uma javatirita aqui Já que o quê? Uma javatirita O que que é isso? Uma onça Uma milhão É, fala na minha língua Cadê ela? Bem na frente Bem visível Bem visível Aonde? Ali, ó Ai, ali Ai Ai, é bebezinho Não, ela é desse tamanho mesmo É adulta É adulta? É Sim, elas são menores São pequenas E elas mordem mesmo Sendo desse tamanho aí? Não Elas lambentos Não tem problema Pode botar a mão, bota a mão nela ali Não faz isso Ai, ai É leopardo É um tipo de É um tipo de É uma javatirica É uma javatirica É uma onça brasileira Ó, esse daí fica grávido de 70 a 65 dias Esse só vive 21 anos Só? Só Tadinho Que bonitinho Tá dormindo Tudo tá dormindo Esses bichos chatos É hora de descanso deles É, hora de comer Hora de descanso Tá bom, né? Tigre Se virou lá pra baixo? Não, é pra lá Acho que é pra lá, o leão É É É pra lá É pra baixo Ai Aqui vai chegar mesmo Olha O que é que tem aí? Não sei Tem nada aí Tem uma ponte Não quer ir na ponte Vamos lá na ponte Ai, não Ai, eu odeio isso, gente Eu tô com medo de onde vocês estão se fiando Se a gente acha um leão por aqui O que é que foi? O que é que foi? Achar um leão Eu não quero passar nessa ponte Se essas madeiras tiver podre Não, eu vou sair pelo outro lado Vamos lá Tem que achar os tigres Vamos achar os leões E os tigres, vem Não, lá a gente já foi Vai lá e volta Ai, a emoção da criança Tira uma foto aí, Thiago Nessa parte ali Para aí Vai lá no meio de novo Aí Vai lá, Venda Pra eu tirar foto Tá com medo, Venda, da ponte? Depois de um pouquinho de insistência Ela foi, pessoal Lugar bonito desse Vai fazer teu book dos 15 Bora, né, Laura? Bora? Vamos? Vamos Será com o chigre, sabe? Pra ele tentar dar um... Ô, eu juro, Laura Se você virasse de costa Pra que ela lá Pra que ela chigre lá Ela ia te atacar? É É É igual o nosso gato Ele não gosta que fique de costa Olha lá, pessoal Olha o monstro ali, ó Que monstro? Ele é um amor Ele é um amor Que vai te comer vivo Se tu for ali É um ursinho De pelúcia Olha o ursinho Ô, ursinho Que bonitinho que tu é Vai lá, Venda Você é tão bonitinho, então Vem cá, vem Vem cá Tá, ele tá desfilando O que que ele tá fazendo Que ele fica assim pra lá e pra cá Não entendi Por que ele tá fazendo isso? Será, Tiago? Ah, deve que ele tá com tédio Tá com tédio Não tem nada pra fazer, né, Laura Deve ter que ficar fazendo voltinhas É, lá embaixo Eu disse que é lá embaixo Ninguém me escuta? Não, não é ela lá embaixo Não Então É o que eu quero descer? Mas a gente tá vendo O que ele tá fazendo 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 A Laura é a que tá com o mapa ali, ó A gente vai se perder Por culpa da Laura De acordo com o meu mapa A gente já passou do pão O teu mapa? É, o mapa É, o mapa É, o mapa De acordo com a nata Que ela passou do pão É isso? Olá, pessoal O leão Tá se tomando banho Ao vivo Olha a cara dele Olhou pra nós Agora Qual é? O que foi? Vem aqui, vem Vem Não fala isso pra ele Vai que foi Vem cá É que ele tá dormindo Não Tô tomando banho, gente Peraí o tempo É sério Como é que eles não veem? E assim Com vontade de devorar nós É que eles têm comida Eles não estão com vontade De devorar nós Eles acostumam Ficar ali dentro Leão Ah, mas eu quero ver Ele é bonito Mas ele tá bonito Ele tá bonito Ele sempre foi bonito Ele é mais bonito que o urso Olha lá Ele olhou de novo, ó Vem cá, bicho Vem Ô, preguiça A Laura é a fotógrafa Vem lá Só a fotógrafa O que foi Vocês dois aí? E na mãe A gente achou A mãe Olha que lindos, gente Eu sei se eles conseguem Mais comida que o gente Olha lá Eu não sei Tenho dúvidas Olha que lindo Eles estão com cara De quem querem comer Nós vivos Ah, eles são muito lindos Muito bonitos Muito lindo Vocês são lindos Vocês são lindos Esses bichos acabam com uma opção De um ser humano É, é mais bonito que nós, né, Pedro? Eu adorei essa foto aí Os dois olhando pra cá, né? Olha que bonito É, eles estão com calor Muito lindo, gente Vem Por que tu tá parado aí? Eu? Tô vendo É, tá vendo? Olha lá aqui Olha a cara deles Olha 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 Você é só poderoso É, ó É poderoso, né? Olha a sua dor da Laura, gente Passa a mão no teu cabelo Ele parece uma vaca lambida Não quer fazer parte do zoológico também, não? Não, obrigada Olha lá, gente Como é que é o nome de você aí? Pavão Oi, Pavão Será que ele fugiu ou ele pode sair? Não sei Acho que ele chegou lá em cima Não, não Ali, tá fechado Não era pra ele estar ali Ali não Mas deve ter descartado Daqui a pouco ele vem aqui Dar um oi especialmente pra vocês Não era pra ele estar ali É fechado, certo? Uau Ah, lá dentro tem uns outros, ó, pessoal Tem um azul e um preto Olha, tem outro Subiu, desce, meu filho Claro que tá ali, saiu Não era pra estar lá Olha lá, pessoal Ah, foi embora Volta aqui, bichinho Lagarto, gente Do nada sai um lagarto Debaixo dessas coisas Meu Deus do céu É um carangão Olha O que foi? Olha aí Olha, pessoal Olha lá, pessoal Aqui é as araras Arara azul Arara azul e amarela Arara vermelha e amarela Arara azul e arara vermelho e verde Não, é as arara azul É azul e amarela só Não, mas tem Azul, ela é toda azul Assim, era pra... Não, é lá Não, ela é toda azul Vamos Eu tô esperando que uma gata apareça aqui Meu Deus, que susto O que? Onde? O bicho está atrás Ai, tem uma arara aqui Atrás das plantas Não vai, dá pra ver Ah, ali Olha o azão dela ali Olá E a outra está aqui Atrás da árvore, pessoal Tiago, onde é que tu vai? Tenta filmar Ah, não dá Não dá O que foi? Não consegui ver Não consegui ver Dá pra ver se a barriga desceu É, não dá Ali ainda dava pra me ver o rabinho dela Aqui dá pra ver Eu consegui ver a cara dele Olha o rabinho dela ali Olha o pessoal Atrás da árvore, ó Ó, fez um barulho E a outra tá lá, ó Tá aí o bicho? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não se aproxima, não Cadê? Ali, ó Olha ali, gente Voltou a lagartixa Olha, a lagartixa é gigante Eu morro de medo de lagartixa Imagina um desse Pode ir Pode esse bicho estar solto assim? Não, ele deve ter escapado Sério? É Que bonitinho, né? Ele morde? Não, ele come ovo de passarinho Ah Oi, ovo de passarinho E não dá pra passar a mão Passar a mão? Vamos ver Não, Tiago, não vai Ele vai te bater Ele vai te atacar O que? Para que bubeata aí Deixa ele Ele não sai Ele vai pra dentro, ó Ele foge Ele tem medo É, não assusta ele Foi tudo que assustou Tá, vamos embora Ota O que foi? O bicho Olha ali a arara, Tiago Nossa Nossa Para de gritar Ela Para de perrar Uau Que fiasco Pra que isso? Tá conversando Ela quer aparecer no vídeo, né? Fala Fala com os inscritos Arara azul é grande O tamanho dela Só que é azul O passarinho Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha Olha que linda, gente Que cor mais linda Nossa E a Michelle não queria olhar É, é É que eu disse que a arara A gente encontra em qualquer lugar Não desse jeito, né? Vamos É uma foto da arara Ela é uma ótima modelo Ah, tá Ótima modelo Ô, bicho gritão, hein? É uma ótima modelo É pior que aquela lopsita da Valery Ótima modelo Tem Tem Ó, pessoal Urubu rei Não sei porque que ele é rei Mas é rei Olha que bonito Ó Tá aí o bicho Era pra ser aí Ah Meu Deus Esse é o bicho mais malestoso Que eu fiz na minha vida Olha que lindo, gente A Veida tá se sentindo Inferior Perto dos animais Gente Ai, ai Nossa Olha os tucanos Ah, os tucanos Que bonitinho É tucano de bico verde Ó, tucano de bico verde É Não parece de bico verde Parece sim Olha que bonito Olha que bonito Acho tão bonitas as cores, né? Nossa Esses bichos são muito bonitos Olha o que a gente encontrou, pessoal Um jacarezinho É filhotinho, Tiago Posso levar pra casa Pra botar na nossa piscina? Não Olha Ele foi encontrar com a tartaruga É, ele tá dormindo junto com a tartaruga E olha um monte de tartaruga Vai ter jacarugas Jacarugas Ou tartarese Jacarugas Jacarugas ou tartarese? Jacarugas Jacarugas É um jacaré com casco Ah Jacaruga Ah, mas muito bonito Eu gostei dele Olha, se eu botar o dedo ali Será que ele arranca? Não, é o jacaruga Faz o teste Vamos Será que ele arranca meu dedo, Tiago? É o jacaruga Acho que é melhor não testar, né, Pedro? É É, tu tá indo errado Eu tava olhando Me esqueci da jacaruga Eu me empolguei com os tartaruga Tem até um macaco sentado ali no tronco? Não, é Vai, pior que parece Nossa, parece mesmo, Tiago Um macaco sentado no tronco ali, ó, pessoal Eu consigo ver aqui, ó Ó, passa a mão esse macaco Tu pode passar a mão ali, ó Uma boca Viu? Um olho e uma boca Viu? Aqueles macacos tem aquelas coisinhas Parece um leão lá em cima Peludo É mais traduções que vamos E eu sou preguiçosa Ó lá, ó A iguana A iguana tá dormindo É, mas ela tava mais pra lá agora Ela tá mais pra cá Ô, iguana preguiçosa É Só dorme Olha, pessoal Quem é que se acordou aqui, ó Tá comendo Tá comendo uma carne A jagatireca Eu tirei a mosquinha Eu também tenho fotos Olha o barulho Meu Deus Ela deve estar pensando assim Vamos pegar meu rango Tá ronronando É um gato É um gatinho bem Olha, olha Olha que lindo Vocês estão atrapalhando meu rango, gente Vá daqui Olha como cômica só Normindo ela era mais fofinha Olha o barulhão Fazer igual o gatinho, Laura Chama o gatinho Olha, meu Deus Melhor não chamar o gatinho Deixa o gatinho comendo Oi Apareceu aí? Aqui, ó Aqui, aí Aqui deu pra ver, ó Olha o pú Olha lá, gente Olha o tamanhão do bichinho Só pesa umas toneladinhas, né Nada mais De 1,5 a 3 Olha que pouquinho Se ele fizer um regime Ele chega no meu peito Ah, tá bom Olha que grande Olha lá, gente Coisa mais linda Olha o puma, gente Acordado Que bonito você é Olha Tá gordo Comeu demais Olha, desfilando Tá descansado Acho que eles já são muito velhos, Veida Já é Acho que esse zoológico aqui é antigo É, ó O pelo dele é meio simples Ele já é velhinho, já Ô, Veida Tu viu que o elefante Ela era desde a década de 70 Eu vivi 20 anos É, e eu acho que esse aí já é velho, já Ó Que bonito Vai ali, Veida Fazer um carinho Já que tu tá com tanto dó Dó? Vamos ver a zebra Ah, que fedor que tem os lugares Oi Oi Vem aqui um pouquinho Vem Vem cada oi pro pessoal Diz oi, pessoal Macaco-aranha Macaco Psh, psh, psh Como é que você chama? Essa aí é uma versão do Ben 10, né? Como é que você chama a atenção de um macaco? Dá uma banana Então chama a banana Pega a banana Oi Macaco-aranha da cara branca Ó, você mexeu Ó, é aquele ali que eu vi com aquela coisa pendurada Eu não sabia o que que era Vamos? Vamos Ó, pessoal Agora a gente tá indo lá ver a zebra De novo Porque aquela hora que a gente passou por aqui Ela estava dormindo Ou sei lá, eu fazendo o que, né? É Não tem como Tem que ser por aqui mesmo, Laura Ó, chegamos aqui na zebra Último animalzinho que faltava nós filmar Ó, ela tá andando Olha o que tá fazendo Para Vem aqui, vem, bonita Faz a volta Ela tá descendo, tá descendo Faz a volta Onde é que ela vai? Será que tem onde ir? Vamos segui-la Vamos segui-la Ela vem vindo Ela vem vindo Como é que ela? Sigam meus burros Ah, não Sigam a zebra Sigam os cavalinhos Sigam Sigam Estamos rindo, gente Estamos rindo Tá chegando lá Ó, chegamos mais perto Eita Como é bonita, né? Como, olha só Fica pensando Como é que sai com essas cores Assim, tão Perfeitinha, né? Os bichos conseguem ser mais bonitos Não, olha só As listrinhas bem retinhas Ali, bem Bem desenhadinho É Não teve erro de impressão Não teve Será que você pode passar Numa maquininha de código de barra, né? Ela tem Eu tenho certeza que ela é branca com listras pretas E aí, Thiago? Ela é branca com listras pretas Ou ela é preta com listras brancas? Brancas com listras pretas Ela é uma zebra Não interessa Eu gostei de branca Por que que ela é o animal mais antigo, Thiago? Porque ela ainda é em preto e branco Então é isso, né? É, minha novinha aqui Vamos pra casa? Vamos Então vamos Também estamos Dá tchau aí pro zu Pra zebra Tchau zebra Vambora Antes de ir pra casa A gente encontrou essa árvore deitada aqui Ainda dentro do zoológico Então a gente vai ver até onde elas conseguem ir É, vamos ver se elas conseguem ir até lá em cima A veita já ficou no meio do caminho Já deu medo na veita Vai? Para, cara Para, caramba Ih, não vai mais? Não, ela é mais inclinada Ah, para Tira uma foto já com o teu daí Senta, Laura É, senta direito Tira a mão, Laurinha Isso Tá pegando a Laura de... Ô, Vida, te ajeita Meu Deus do céu Isso Deu Deu Deu, vamos embora agora Vamos Vamos Tchau 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 pra vocês É o novo bicho do zoológico Tem o macaquinho Um passarinho Macaquinha Vem Vamos, macaquinha Vamos 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 Pega na curada ali E desce Ou nesse lugar Ah, não acredito Que não consegue descer, Vida Ah, Jesus Dá um empurrão ali Não, não, não Sai, sai, sai Sai Não, sai Vida, pelo amor de Deus Desce Eu tô tentando Mas ninguém sai de perto Sai de perto, Tiago Todo mundo longe Filma que é pra se ela cair A gente ter filmado Isso aí Claro Por isso que eu tô fazendo Um parede filmar É por aqui, ó Deu, aê Não, vem, Laurinha Não, quer ver que eu trancou o caminho? Ah, ela quer ver até onde ela vai Porque a Vida trancou o caminho Então vai É, não dá mesmo Inclinado Que eu falei Então vai Agora desce Aê Vambora Que loucura A Laura pulou do montinho A maior que ela Olha O tamanho Do negócio dele É o chifre A gente tá no caminho Do final do zoológico Aqui da saída Daí ele parou Bem aqui na frente Daí eu resolvi filmar E os preguiçosos Sentaram ali, ó Cadê a Laura? Tira uma foto agora, Laura Cadê a foto? Fica aí pra eu tirar uma foto De vocês dois Aí Ah, volta aqui Só porque eu ia tirar uma foto Volta, vem, Laura Deixa ele Vai Vai, vai Ai, que bonitinho Vai ali do lado agora Ah Agora que ele tá interagindo Com as gurias Tu quer ir embora, Thiago Pra te dar um sorriso E pedir pra fazer o download E compartilhar pra todos Seus amigos E se inscrever no canal Ele tá Vem pra cá, Laura Laura, vem pro outro lado Pra ver se ele vai Não Não? Tá, vambora Vem, Laura Vem, Laura A Laura gostou Fez amizade com o bicho Vem, Laurinha Vamos Dá tchau pra eles Vambora Tá Não dá Ele sai, ó É, não gosta Vambora, vem Olha lá Eles vão embora Olha lá Focão pra trás Eu vou correr atrás dele Vai E eu fico pra trás Ele é brilhante Olha que lindo, gente Que a Veida achou aqui, ó Vou tirar uma foto dele Um besouro Verde Muito lindo Muito bonito Não parece Vai ter sorte, viu, Veida Não é jorninha Que eu saiba É jorninha que dá sorte Vamos Parece um diamante Sim Lindo Ele botou lá Pra ninguém pisar nele Então Tchau, amiguitos Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Com a ponta do nariz E deixe o seu like Com o dedão no pé Então Tchau Eu adoro os animais Tchau Tchau